Eu diria que, bom, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então eu fui do cliente financeiro, a copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom e eu percebi que eram infunis de vendas e branding, o que envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. Então eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. O que eu vendo? Bom, depende muito dentro do digital para o quanto a pessoa me conhece. Quem talvez esteja me conhecendo agora pelo podcast vai imaginar que eu vendo lifestyle. Mas não, eu vendo produtos que são infoprodutos, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu posso fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante. Mas não, tá? Nenhuma página do livro, trabalho quatro horas por semana, que eu já tinha lido há muito tempo atrás e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu estou aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços, serviços e também há parte onde o Tiago aparece online e incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade. O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto e eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos, a pessoa era um empresário e eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias, né? Diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte, nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava para ser o marketing digital, eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, era tudo muito vago, mas eu disse sim. Eu só disse sim porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa que inclusive era um empresário da minha cidade, eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. E aí